Hoje você vai aprender como vender no Hotmart passo a passo, eu tenho falado muito sobre Hotmart aqui nas últimas semanas, nos últimos vídeos, falhou alguns vídeos aí, porque acho que vocês já sabem, pelo menos alguns sabem aí que eu mudei, mudei de casa, então acabou aqui, deu uma bagunçada aí, retório aqui, mudou, mudei tudo, câmera veio pra cá, veio pra lá, então falhou alguns vídeos aí, mas nos últimos vídeos estávamos falando de Hotmart, era o nosso assunto principal. Hoje eu vou te ensinar então como é que você faz pra vender, que é a parte mais importante. Nos últimos vídeos eu falei né, sobre como é que você começa, como é que cria a conta, como é que faz o jeitinho certo lá e tal, mas assim, o grande lance aqui do Hotmart e qualquer outra plataforma né, a gente tá usando aqui Hotmart hoje nesses vídeos, pra ser específico pra isso, mas serve pra qualquer tipo de plataforma. O grande lance do Marketing Digital é você saber vender, se você não sabe vender, você não vai conseguir fazer nada, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você curtiu o assunto do vídeo, já clica no botão gostei e também se inscreve aqui no canal, pra ser avisado de novos vídeos que teoricamente são diários. Bom, outra coisa, se você tá interessado por um assunto que vai começar, aqui em baixo tem o link do meu curso gratuito, lá eu ensino muito mais coisas do que eu vou ensinar hoje, então é legal você participar desse curso, é gratuito mesmo, você sabe que eu vendo coisas aqui, tem o informe do negócio online e tal, mas aqui em baixo tem o link de um curso de Marketing Digital gratuito, é só você clicar ali pra você acessar, são várias aulas com conteúdo bem denso, bem legal, beleza? Primeira coisa que você tem que entender quando a gente fala de vender no Hotmart é sobre estratégias de Marketing Digital, e o mais importante aqui é que nós vamos dividir isso em dois passos, em dois grandes grupos. O grupo número um, que seria a primeira coisa que você tem que fazer, é a estrutura de conversão, e o número dois que é o mais importante, é o tráfego, mas é nessa ordem, primeiro você tem que construir uma estrutura de conversão, e depois gerar tráfego, olha esses meus 17 anos aí trabalhando com Marketing Digital, não com Hotmart, Hotmart veio depois que eu né, mas eu consegui resumir assim muito todas as estratégias de Marketing Digital, fazer dinheiro online e tudo mais, e esses dois passos, construir uma estrutura de conversão e trabalhar com tráfego, com geração de tráfego. Sabendo disso, vamos olhar pra esses dois pontos aí, antes se você quiser escreve aqui em baixo no comentário, pra você hoje, o que que tá te impedindo de você ter resultados, se você puder, se você imaginar o que que é, pode escrever aqui em baixo nos comentários pra gente bater um papo sobre isso, vamos lá, o passo número um então, estrutura de conversão. Basicamente a gente tem dois modelos no Hotmart de venda né, que é você ser um produtor, ou um co-produtor, é a mesma coisa né, você ter um produto, e ou você ser um afiliado, que é você vender produtos de outras pessoas, vou falar dessas duas categorias hoje né, você ser o dono do produto, como produtor ou co-produtor, e você ser um afiliado, beleza, show de bola. Os dois passos são os mesmos pra essas duas categorias, você criar uma estrutura de conversão e trabalhar o tráfego, o tráfego é igualzinho, sem tirar nem por, é a mesma coisa. Aqui na parte de conversão, talvez tenha algumas nuances de uma estratégia pra outra, veja, por exemplo, página de vendas, página de vendas é uma estrutura de conversão que um produto deve ter, mas se você for um afiliado, você não precisa criar uma página de vendas, porque já vai ter pronta. Já outros elementos de uma estrutura de conversão, você afiliado vai criar também, é obrigatório criar? Não, mas é importante. Então assim, praticamente uma página de vendas é a única coisa que diferencia aí, de quem tem o produto e de quem é um afiliado. Então eu vou falar dessas duas categorias e vamos começar com essa estrutura de conversão pra produtor né, que é a página de vendas. Primeira coisa é você ter uma página de vendas, uma página de vendas seria o que? Seria uma página simples online, que tem basicamente aqui um título em cima, um vídeo explicativo, um botão de compra e mais elementos aqui em baixo que ajudam na conversão de um produto. Isso aqui é uma página de vendas, todo produto que você for querer vender, provavelmente ele vai ter uma página desse formato aqui, título, um vídeo e alguns elementos. Quais são os elementos dessa página que ela precisa ter pra você conseguir vender? Pra ela ser uma boa página de vendas? Você precisa por exemplo, ter um bom produto, isso começa com o produto, a página de vendas inicia-se com o produto. Se o produto não for bom, se ele não tiver um bom tema, um bom assunto, um bom gancho, uma boa resolução de problema ou de levar até um desejo muito legal, essa página de vendas não vai importar, não vai ser a melhor página de vendas do mundo que vai fazer diferença aqui, então se você tem um produto que ensina como é que a pessoa faz pra parar com a queda de cabelo, que é uma dor que muita gente tem, esse produto ele se vende sozinho, então o produto ele tem que ter um grande tema, uma grande chamada, esse é o primeiro passo. Depois disso, o que tem que ter é um gancho, começar a página de vendas com um gancho, que é o que? Prender a atenção. Então aqui seria mais ou menos aqui em cima nesse título ou no iniciozinho aqui do vídeo, você fazer um gancho, o que que é isso? Alguma coisa que prende, então por exemplo, hoje eu vou te ensinar como é que você para agora a sua queda de cabelo, sem pegar mais nada além do que você já tem na sua casa, tem alguma coisa que a pessoa, opa, quero ver, opa, que legal, quero ver, ou então nesse mesmo exemplo né, vamos imaginar que isso fosse verdade, é só um exemplo aqui é claro. Olha só essa foto aqui, aí aparece uma foto de você ou de qualquer pessoa com bem pouquinho cabelo, olha essa foto aqui, agora olha essa aqui, 6 semanas depois, uma foto com aquela mesma pessoa com cabelo, por exemplo, é um exemplo, é uma forma de você quebrar o padrão inicialmente, de você iniciar com, opa, eu tenho que olhar pra isso aqui, é aquele grande lance né, a gente aqui tem muitas distrações, então tudo que nós pudermos aprender a atenção da pessoa vai ser legal, isso é o comecinho da sua página de vendas tem que ser isso, aquele título em cima e o comecinho do vídeo tem que ser assim, logo depois, ao longo da página de vendas, algumas coisas você tem que incluir ali, como por exemplo, incluir elementos de autoridade, você que está ali vendendo aquele produto, por que as pessoas tem que comprar de você, por que você não está mentindo pra elas, por que você realmente é bom e pode ensinar essas pessoas, tem que colocar isso ali na página de vendas, provar, provar isso que você está falando, prova que isso que você está falando aí é verdade, prova que isso funciona, prova que isso dá certo, então no meu caso, um exemplo de marketing digital é muito fácil, se você ir lá formulanegocioonline.com e ver lá o vídeo de vendas, você vai ver que logo no comecinho eu já mostro a minha conta da Hotmart lá com faturamento, tem uma página lá que é forma negócio online depoimento de alunos, pode botar no Google aí, você vai ver lá que eu já mostro também uma gravação de tela do meu faturamento da Hotmart e tal, então assim, eu já provo, tenho que provar, depois prova social, também é importante, é o que? É você dizer que outras pessoas também tem resultado, e provar isso, mostrar quem são outras pessoas, pedir pra elas darem depoimento pra você, então depois disso é você mostrar os benefícios do produto, o que aquele produto vai fazer pela pessoa, depois disso mostrar a garantia, a pessoa ela pode testar o seu produto por sete dias, ela pode pedir dinheiro de volta por quinze dias, até quinze dias, vai mostrar que tem uma garantia, entregar alguns bônus a mais pra deixar ela mais fascinada pelo seu produto, fazer uma chamada pra ação, dizer pra ela porque ela tem que agir naquele momento, não deixar pra depois, ou seja, incluir uma escassez e uma urgência, isso é que uma página de vendas precisa ter, então se você prestar atenção, você gerou autoridade, primeiro você enganchou, você enganchou a pessoa com o seu gancho do produto, opa, quero ver isso aqui, aí você mostrou autoridade, você provou que é verdade, você provou que mais pessoas também conseguem, você mostrou todos os benefícios do produto, você falou que a pessoa pode comprar sem medo, tem garantia, você deu coisas a mais pra ela, mais bônus, mais coisas pra ficar mais fascinada ainda, e você falou, olha, então tá, agora é o momento, clica aqui pra comprar, e você mostrou porque ela tem que agir naquele momento, não deixar pra depois, isso é uma ótima página de vendas, pra quem é produtor, faça uma página de vendas assim, com layout bonito, com cores bonitas, com textos bonitos, bem escritos, sem erros de português, com uma boa gramática, que vai funcionar bem pra você vender. O segundo passo aqui pra estrutura de vendas, além de uma página de vendas, é você ter uma sequência de vendas, o que que é uma sequência de vendas? É basicamente uma sequência de vendas bem simples, tá? É o que? É você ter as suas fontes de tráfego, a gente já vai ver no passo número 2, ok? Suas fontes de tráfego, que vão enviar, como é que eu faço hoje, já faço isso há anos e dá muito certo, vai enviar pra uma página de captura de e-mail e hoje também de zap, ok? Aqui, entrar, tá bom. Há menos de três meses atrás, nós não capturávamos o Whatsapp, só o e-mail e pronto, beleza? Agora a gente captura também o Whatsapp, tem dado muito certo, recomendo que você faça. Bom, feito isso, esse e-mail aqui, ele vai lá pra um sistema que é uma lista de e-mail, pode ser o Lead Lovers, ok? Vai pra lá, mas você pode usar um outro gratuito lá no Forma Negócio, lá no ensino, que você usa um sistema de e-mail marketing gratuito, então esse seu e-mail aqui, ele vai pra lá, a pessoa que saiu daqui, ela cai lá naquela página de vendas, naquela mesma página de vendas ali em cima, pra já ver o seu vídeo, já ver a sua página de vendas, e automaticamente inicia-se aqui uma sequência de vendas pra ela, que vai ser e-mail e também se você pegou o Whatsapp, também vão ser Whatsapps. Você consegue meio que sincronizar as duas coisas, tá bom? É um trabalhozinho mais técnico, mas dá pra fazer bem. Então você vai começar a mandar, o que que você vai fazer aqui nesses e-mails e nesses Whatsapps? Basicamente, detalhe, 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 isso aqui é pra afiliado também, o afiliado também pode fazer a mesma coisa, tá? Ele vai fazer uma página de captura pra ele, no site dele, e aqui quando ele vai cair na página de vendas, aí é o link de afiliado dele, então é a mesma coisa, mas a sequência ali ele também pode fazer o afiliado, ok? Então o que que você vai fazer aqui nessa sequência de e-mail e de Whatsapp? A mesma coisa que você fez na sua, naqueles pontos que eu falei na sua página de vendas aí, então você pode trabalhar os mesmos elementos de conversão que eu citei pra página de vendas antes, dentro da sua sequência de e-mail e de Whatsapp, então mostrar que o seu produto realmente é bom, mostrar que você tem autoridade, mostrar as provas, mostrar a prova social, mostrar benefícios do produto, mostrar garantia, mostrar bônus e fazer uma escassez e urgência, isso você faz a mesma coisa nos e-mails, então esse primeiro aqui é onde você ativa a sua autoridade, fala quem você é, porque que você é bom, suas credenciais e tudo mais, depois aqui você mostra as provas do que você realmente consegue ter resultado com o produto e tudo mais, depois aqui você mostra pessoas, e assim você vai fazendo uma sequência e todos aqueles pontos de conversão, nesses e-mails e nesses Whatsapps pontos aqui, as pessoas são direcionadas de volta pra página de vendas, fechou? Isso aqui é uma sequência de vendas, tanto pra produtor quanto pra afiliados, ah isso aqui, então isso aí beleza, acabei de aprender a sequência de vendas, não, claro que tem mais coisas, tem mais sequências de vendas que a gente pode fazer, isso aqui é um funil simples, beleza? Você vai construir lista e vai persuadir o usuário ali a querer comprar o produto, fechou? Uma outra parte de uma sequência de uma estrutura de vendas que dá muito certo você aplicar, é o Remarketing, o Remarketing ele é mais usado hoje por produtores, por conta do custo e tal, mas o afiliado profissional também usa, e o que é o Remarketing? O Remarketing é assim, ok a pessoa chegou aqui, as fontes de tráfego enviaram ele pra página de captura, você capturou o e-mail e começou a enviar a sequência de vendas beleza, só que quando o usuário chegou aqui nessa página aqui de captura, ou nessa e ou né, nessa página aqui de vendas, lá no Facebook e no Google, Facebook também é Instagram e Google também é YouTube, é a mesma coisa, lá nessas duas plataformas aqui, elas foram avisadas que tal pessoa chegou aqui nessa página, beleza? Aí agora lá nessas plataformas, você vai ter uma lista lá dentro, das pessoas que chegaram aqui e aqui, que você vai poder dizer pra eles depois, ó Facebook, ó Instagram, ó Google, ó YouTube, mostra um anúncio pra quem visitou aquela página, isso é o Remarketing, é você mostrar um anúncio pra quem já visitou uma página, nós aqui fazemos isso demais, e é onde mais vende, é você mostrar um anúncio pra quem já te conhece, pode parecer até contra intuitivo né? Mas não é assim mesmo, quando você mostra um anúncio pra quem já te viu, pra quem já tem interesse, quem já mostrou interesse, a conversão daquele anúncio vai funcionar muito bem. E nós, pelo menos nós aqui da empresa que fazemos um trabalho bem completo, nós rodamos isso aqui tudo junto tá? a sequência de vendas por e-mail, por WhatsApp e os Remarketing, tudo junto a gente roda aqui. O afiliado, ele pode ser um pouco mais simples sim, é claro, ele pode por exemplo trabalhar só a sequência de vendas, mais nada, deixar ali o Remarketing e tal para o produtor, isso é bem possível você fazer, mas se você for querer avançar cada vez mais, ser um afiliado extremamente avançado, você pode aplicar tudo isso aí também no seu produto. O passo número dois, que no meu ponto de vista sempre vai ser o mais importante, por que que é o mais importante? Porque você pode ir no Hotmart hoje, escolher um produto e pronto, você tem basicamente tudo pronto, veja, pra um afiliado, essa estrutura de vendas aqui não é obrigatória, isso vai melhorar o lance dele, mas não é obrigatório, você pode simplesmente pegar o seu link de afiliado e passar a divulgar por aí que você já vai fazer vendas, por isso que esse passo dois aqui é o mais importante, que é justamente isso, que é você trazer pessoas para ver o produto, seja ele o seu próprio produto ou um link de afiliado, trazer tráfego, isso aqui é muito importante. Bom, como é que você pode trabalhar com tráfego? Você pode ter um projeto e aplicar nele várias técnicas para atrair o público pra cima dele, por exemplo, isso é o que eu faço, então eu tenho um projeto, que é o meu projeto Alex Vargas, que eu sou ali a pessoa que cria os produtos e tal, então eu tenho Youtube aqui no meu nome, o estado criando meu nome, sites e tal, isso é meu projeto, onde eu divulgo vários produtos aqui dentro, no caso são meus, mas é a mesma coisa se fosse um afiliado. E eu atraio tráfego de várias fontes, várias estratégias para esse, para esse meu projeto, meu canal, meu Instagram e tudo mais, pra cá. Você pode escolher uma única estratégia e ficar só nela, ou você vai escolher por exemplo, trabalhar só com Youtube pra levar tráfego lá pra seu link de afiliado, ficar só nela, é bom? É muito bom! Qual que é a minha recomendação? Você usar várias técnicas juntas ou você usar só uma estratégia? Recomendo que você use esses dois pontos, começa escolhendo uma única estratégia, fica bom nessa estratégia, começa a fazer essa única estratégia funcionar, aí depois você expande pra aplicar várias outras estratégias de tráfego, é isso que você tem que fazer. Quais são essas técnicas de tráfego aí que você tá falando? Por exemplo, você ter um canal aqui no Youtube igual esse meu aqui, você vai publicar conteúdo igual a esse, vai colocar os seus links de afiliado ou de produtor embaixo do vídeo, vai fazer uma chamada pra ação pra pessoa clicar. Uma outra coisa, você construir um Instagram, um Instagram seu lá com seu nome e tal, começar a publicar, participar, publicar conteúdo lá e também fazer chamada pra ação pras pessoas. É você fazer anúncios no Facebook, você fazer anúncios no Google, você fazer anúncios no Youtube, são formas muito legais de você gerar tráfego, Youtube, Instagram, anúncios no Facebook, Instagram e anúncios no Google e no Youtube, são aí as quatro principais formas de você gerar tráfego pra fazer vendas o mais rápido que seja possível. Então como eu disse, você pode escolher uma delas e ficar nela até fazer funcionar e funcionar muito bem e ficar muito bem nela, e vai ser mais fácil pra você, você vai, não vai envolver tanto seu tempo, vai conseguir gerenciar muito bem isso, se você escolhe uma única estratégia. Ou você pode escolher uma, ficar nela até fazer funcionar muito bem e depois expandir pra outras estratégias, o que seria o ideal, mas é claro que vai te demandar mais tempo nesse caso né. E é claro que eu sei que quando eu faço um vídeo assim pro canal, onde eu explico vários pontos de uma estratégia, ou seja, tipo que nem esse aqui que foi do zero até você fazer vendas, são várias coisas que eu falo aqui e falo muito rápido, página de vendas, estrutura, remarketing, email, whatsapp, é muita coisa, realmente é muita coisa sabe, mas é porque isso aqui é um vídeo resumido aqui do Youtube e eu sou obrigado a condensar muita informação em um pequeno espaço de tempo. É lógico que esse trabalho de você fazer vendas pelo Hotmart, ele é muito tranquilo, ele é muito simples de você aplicar, são dois passos se você resumir bem o que eu falei aqui hoje, só que lógico que você precisa ser guiado, você precisa aprender a fazer a coisa, você precisa né, ter alguém pra te ajudar ali. Se esse for a sua intenção mesmo, aqui em baixo tem o link do Fórmula Negócio Online que de longe é o melhor treinamento que existe pra você criar um negócio online a partir do zero. de Hotmart, afiliados e produtores, a gente fala muito lá dentro, então Fórmula Negócio Online de longe é a melhor escolha pra você, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, abração, fica com Deus, tchau!